E aí galera tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Marco das Gudes E galera é o seguinte, no vídeo passado aí, em nenhum dos vídeos passado aí Eu mostrei eu fazendo essas bolas de gude gigante mano, gigante, gigante, gigante mesmo Não é gude comum, certo? Não é gude comum, olha o tamanho da bicha aí Olha o tamanho dessa gude de barra aí mano É uma gude muito grande E galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma comparação aí Essas bolas de gude aí com minhas gudes normais, com gude normais, entendeu? Galera, essas gudes aí é muito grande mesmo Não é gude pequena não, então vamos estar fazendo uma comparação aqui pra vocês Verem aí o tamanho dessas bolas de gude mano Eu vou estar pegando aqui minhas gudes aqui do pote Pegando aqui ó Vamos abrir aqui Pegar essa outra E galera, vocês aí que estão gostando dessa semana aí Já deixem o like de vocês aí, se inscrevam aqui no canal No canal Mago das Gudes E é isso, quando você não tem alguém pra segurar, você segura com os pés aí E aí abre, tá ligado? Tem que ser inteligente E eu vou fazer comparação das minhas gudes aí Internacional mano, vou fazer comparação Logo, logo Vamos comparar o gudão aí com nossas gudes leitosas Se liga o tamanho, mano Se liga o tamanho do gudão com a gude leitosa aí Se liga no tamanho da bola de gude E eu acho que tem uma maior, a maior é aquela de lá, aquela ali é a maior de todas Vamos pegar aqui Gude comum Que diferença, meu Deus do céu É grande demais, galera Olha pra isso Olha pra isso Dá muitas gudinhas, mano Essas gudes aí Dá gude demais Então vamos colocar aqui Então vamos colocar aqui Vamos pegar outra aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aí Que gudeu o pedro Um gude média aqui, galera É, acho que essa aqui é Desce não Acho que eu vou pegar essa outra aqui Deixa eu ver Vou pegar um gude comum Olha, um gude comum Galera, tipo É muito grande, mano Eu falei pra vocês Que eu vou fazer um mega E o seguinte Já já eu vou botar elas ali As nossas gudonas ali Pra ver aí a diferença Então vamos agora pegar aqui Nossas gudes douradas Nossas gudes internacionais E também vou pegar a menor bolinha de gude do mundo Vamos pegar aqui a menor bolinha do mundo Deixa eu ver se eu acho Achei Menor bolinha do mundo Contra esses gudão Mano Olha pra isso Se liga A diferença, mano Nossa bolinha de gude Menor do mundo Nessa situação Muito pequena, mano Muito Vou pegar uma média aqui, galera Uma gude média Olha pra isso Aqui outra gude Olha que diferença, mano Vamos fazer o seguinte Eu vou tirar e botar ela aqui Vou botar essa aqui E galera Bora pegar o que tem uma gude média aqui Essa verdinha aqui Nossa gude verdinha Vamos botar as gude verdinha aqui No meio das nossas gudes de barro Espero galera Que essas gudes aí Que essas gudes de barro Ela não Tipo Não lasque Porque tipo Ficam muito grandonas Aí eu tô com medo Delas lascarem Tô com medo retado Mas eu acho que não vai lascar não Eu acho Vou deixar Ela secando aqui dentro de casa Aqui dentro de casa Eu vou deixar seco aqui dentro de casa Secar aqui dentro de casa Pra não estragar Aqui é uma gude de ferro Uma gude de ferro Também da gude de ferro Vou botar aqui agora Uma gude Deixa eu ver aqui Uma gude de vinho Vou botar isso aqui Aqui é uma gude média Vou botar essa gude aqui galera Já tá velha Tá ficando velha Minhas gudes Viu Essas gudes aqui Minhas tá ficando velha Também já tem um tempinho Já que eu comprei ela Aqui ó Olha o tamanho da gude Galera é o seguinte Quero que vocês aí Já deixem o like de vocês Se inscrevam aqui no canal Mago das Múveis Vamos bater a próxima meta De inscrito Vou botar agora Nossa gude internacional Aqui no meio É uma gude grande Pra ter noção É uma gude grande E galera Pra você ter noção É uma gude grande Aí E olha o tamanho do gude Muito grande Tudo grande aqui Mas as gudes Tessa na meia lua Como é que se joga Como é que tira Não faço ideia Como é que nós vamos tirar Essas gudes aí Da meia lua E agora O grande momento O grande O momento mais esperado O momento mais esperado É os gudão É o gudão Aqui ó Vamos colocar o gudão Bora ver aí O tamanho Do das gudes de barro Galera Olha a diferença Olha aí Eu falei pra vocês O que é fazer aqui Gudão Não foi? Tá aí O gudão tá feito aí Fiz a comparação Cadê a menor bolinha de gude do mundo? Cadê ela? Não tô achando Eu peguei Fui Vamos fazer o seguinte Bora botar elas aqui A menor bolinha de gude do mundo Não é essa Essa aqui Essa aqui É a menor bolinha de gude do mundo Vamos colocar ela aqui A menor bolinha de gude do mundo Ali E tá aí galera Nossa comparação Das gudes de barro Que eu fiz Com as nossas gudes comum Lembrando que essa daqui É a segunda maior gude Que tem no canal Essa dourada Segunda maior gude Que o canal Mago das gudes tem E essas outras aqui galera É o gudão Que o canal Mago das gudes tem também O maior gudão Que tem aqui no canal Mago das gudes E tá aí Só que eu tenho noção Só que eu tenho noção Aí Das gudes Que nós fez Gude gigante Só gudão Aqui Música 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 Então galera É o seguinte O vídeo é esse Espero que vocês Sejam gostados Deixa o like de vocês Se inscreva aqui no canal Mago das gudes E tamo junto aí Para os próximos vídeos Falou gente Tchau Tchau Tchau